Fala rapaziada, beleza? Já é a Chica nos último. Rapaz, Domingão, um videozinho massa, legal para vocês agora. Quero começar esse vídeo mostrando para vocês algo diferente. O nosso amigo lá da Azuropa mandou um negócio para nós aí, um caminhão diferente, com uma rotona, com um negócio... A cultura diferente, né? Ah, porque é Brasil, porque não sei o que, então olha como é que é lá fora, então, tá bom? Aí, logo isso aí, logo depois do vídeo aí, vai dar um minutinho, um minutinho, o nosso amigo, o nosso seguidor, o colega lá da Azuropa mostrando o cargueiro que ele trabalha lá, o barrigão de aço lá. E aí, depois, eu vou mostrar para vocês a presepada do dia. Isso foi hoje, hoje, nesse instante. Eu estou aqui agora, acabamos de resolver. Aparentemente, estamos resolvidos. Vamos seguir viagem aí e vamos ver o que vai acontecer. Já deixa nos comentários o que é que tu acha que pode acontecer do jeito que eu fiz aqui. Deixa no comentário aí. Tu que tem experiência com caminhão, tu que já viveu isso aí. O que é que tu acha? Será que vai dar certo ou não? Ah? E aí, no decorrer do vídeo, nos próximos vídeos, na verdade. Aí nós vamos confirmar para ver o que aconteceu. Que eu estou gravando agora em tempo real. Beleza? Bora lá, então? Bueno, se acabando o dia. Dei uma limpada, um trato na nave. Foi lavado aí na base, mas tem uns retoques aí que ficou para trás. Detalhes. Aproveitei o dia parado hoje. E fazer isso aí. Tá bom? Tá limpito. Tá limpito. Tá como eu gosto. Tudo nos trinques. Ou falar, podia estar toda hora assim. Não gosto de andar assim. Não gosto como tá assim, ó. Na medida. Aí tá bom. Tá bangorizada. Isso aí. Vamos que vamos. Amanhã fazer uma boia. E preparar para segunda-feira. Esse externo aí tem três anos já. Vai para o quarto ano. Tá boa. Beleza. Rapaziada, o borracheiro tá afinado de rila dentro lá, ó. Vocês sabem da história dos quatro pneuzinhos 275 que tava naquela cenômica que eu não comprei, né? Aí, o babado é o seguinte. A história do cara tá tocando e arrochando, apavorando e aquela coisa toda e tal. Não dá muita importância. Já vou mostrar pra vocês esse pneu aí, ó. Aí, o seguinte. Esse... Entrou um parafuso aqui, ó. O borracheiro se apina. Entrou o parafuso ali, ó. Nesse pneu aqui. E aí, eu já tava rodando aí mais de quatro horas direto, sem parar. Por isso que é bom o cara, de vez em quando, dar uma paradinha, dar uma olhada nos pneus e tal. É, quando eu saí, tava bom, né? Aí, o que que aconteceu? Só quando eu vi no retrovisor... Vou mostrar o outro lado. Tá rindo, ó. Só quando eu vi no retrovisor, que o pneu, eu perdi o pneu de graça. Aqui, ó. Claro, eu rodei com ele murcho, rodei com ele furado, direto. Aí, essa é a diferença. O povo fica meio nervoso, fica bravo com mim quando eu faço os vídeos, porque eu mostro aí minhas cagadas. Isso aqui, ó. Isso aqui é falha minha. Perdi um pneu de graça. Por quê? Porque não parei pra bater pneu. Não vi que ele tava furado. Como é que tu vai ver um pneu furado lá dentro? Só vi quando ele saiu fora aqui. E aí, como é que faz? Acabou. Fiquei de esparelho. Não tem pneu pra botar rodar aqui. Aí, esse pneu que tá aqui, ó. Esse pneu aqui é o Michelin. Que veio da Iveco, na época. Tava na dianteira do trovão. Isso já rodou em tudo quanto é carreta. Isso já fez de tudo. E eu não quis recapar ele, nada. Porque isso aqui é uma carcaça 2013. 2013, essa carcaça aí. O parelho, a dele, já estourou. Já espocou. Tava... Eu acho que estourou lá no trovão, no truque do... Essa viagem agora com o Misael. E aí... Como é que eu vou fazer? Quando eu comprei... Quando eu botei aquele monte de pneu lá na... Tudo novo e tal. Fiz aquele vídeo. Pô, isso que eu tava ostentando. Pensa que eu esqueço de quanto tu catava pneu no lixo. Né? Não foi? Que aí eu respondi. Eu de catava, não. Eu cato ainda. Porque aí, enquanto o borracheiro tava mexendo nos pneus aqui. Dos colegas aí e tal. Que tinha trem na frente. Eu comecei a dar uma olhada ao redor. Algum pé de flor plantado dentro de um pneu. Alguma coisa. Eu tenho dois estepes bons. Mas pra dar aparelho. Aí eu achei esse aqui, ó. Esse pneu aqui. Eu pensei assim, ó. Até filmei pro Murilo. Olha que esse pneu aqui tem potencial. Por quê? Porque eu vou botar ele no truque. Eu tenho uns estepes bagual lá. Só que é muito grande. Não vai aparelhar. Vai judiar do outro. Tu bota um pneu de aparelho e tu pede os dois. Um trabalha sozinho. Lixa o outro. Aí eu vi esse pneu aqui, ó. Esse general aqui, ó. Esse general, né. Aí eu pensei assim, ó. Digo, eu vou botar esse pneu aqui. Parelho com o Michelin. Pra dar uma ajudadinha no Michelin. Ah, porque vai lixar esse que é menor. Digo, eu não tenho mais nada pra lixar aqui, querido. Só que aí é o seguinte. O borracheiro diz que esse aqui já tá deslocado. Rapaz, ele tá vazando aqui. Ele tem um gominho por dentro. Então ele não vai dar. Aí tinha aquele borrachudo que eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Olha como tem potencial aquele bicho. A única coisa é capaz dessa beirada aí voar meu paralama todo, né, cara? Ele já começou a descolar. Olha aí. Não, não tá bom ainda, senhor. Olha. Aqui é pra entrar o ar, pra refrescar. Então, tá. Aí ele é um pneu bonito. Rapaz, aí é o seguinte. Ele é um 7.5. E o outro Michelin é um 9.5. Só que o Michelin já tá bem gasto. E esse aqui tá com a borracha toda ainda. Quer dizer, não tá toda porque perdeu um pedacinho do meio, né, mas... Ainda rola muito ainda. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos botar esse aqui por dentro. O Michelin por fora. Olha que riqueza. Ó, o borracheiro vai ganhar uma montagem. Eu vou ganhar um pneu. Vai ficar todo mundo feliz. E eu não direi nada, mas haverá sinais. E vai dar certo. Olha aí que beleza. Pronto. Aí esse aqui roda por dentro. Aí o 7.5 aqui, ó. Vai pra estepe. Porque é o seguinte. Lá no Murilo, eu tenho outro 7.5 desse. Tem mais um desse aqui, ó. Quando nós chegar lá, o que nós vamos fazer? Esse pneu aí vai chegar... Vai no Recife, vai voltar em Curitiba de novo. Tu sabia, né? Vai, rapaz. Eu tudo, isso é o tamanho da minha fé. Aí... Eu vou... Daí nós vamos... Eu vou descartar esse pneu lá no Murilo. E vou botar o outro 7.5 aqui de novo. Vai ficar chique. Riqueza. Vamos ficar com dois estepes iguais. Aquele estepe lá vai ficar igual, né? Aquele de lá, ó. É um Michelin também, aquele borrachudo lá. Pra nós botar, se precisar, ir pra trás. Mas o resto tá tudo bom, ó. Que riqueza. A melhor sinais. Ô, borracha, quanto é a tua montagem, teu serviço? Pra nós saber aí. Eu vou fazer os dois serviços. É. Ou depois ser... Barato pra você. Não, mas tem que ser. Conforme o orçamento nosso. Sem pila. Fechou. Olha que riqueza. Olha que Deus faz na vida da gente. Domingo de manhã. O borracheiro vai... Olha, ó. Sem conto. Pronto. Fechou. Ó, ainda foi... Nós vamos passar até uma colinha ali. Olha aí, ó. Ficou top, ó. Ficou altão. Eu, borracha, tá rindo porque ele não conhece a história. Borracha, eu estourei 11 pneus numa viagem. 11 em uma viagem. Isso é real. Tá gravado. O Murilo, que é o borracheiro lá que fez a presepada toda na volta, mexeu. Eles conhecem a história. Não tinha pneu. Nós botamos pneu 900. Pneu 900, não é normal. Rodar com 275. Botamos pneu 1000 por 20 a rodar com 95. Botamos aquele 12R, 11R. Botamos pneu comum. Sabe aquela montanha de pneu assim de lixo? Ó, esse aqui dá parelha com aquele. E esse dá com esse. E eu carreguei em Curitiba pra macer, ó. E o pau pegou. Aí estourou 11. Quer dizer, não é que estourou. É porque não tinha, tá entendendo? Não tinha nada. Só o filé, ó. Olha que beleza. Pronto. Vida que segue, ó. Claro, calçadinha de pneu, ó. Gastemos 100 reais aí, já arrumamos pneu e estamos viajando. E o step continua lá, ó. Quando eu chegar lá em Curitiba, nós vamos pegar até um liso desse aí. Tem um 75, 70 desse aí liso. Daí nós botamos isso pra rodar de novo, com aquele que tá lá no Murilo. Pau na bomba de novo. Olha aí, ó. Só o ouro. Filé. Ah, nós não só apertamos em lugar frouxo. Tinha mais um lá ainda, rapaz. Tem mais um lá com potencial, ó. Se é nas antigas, eu ia marrar aquele lá de baixo, ó. Ele tá meio deslocadinho, mas ele ainda ajuda. Mas nós não temos nada de pneu, né, rapaz. Só por causa do tamanho ali daqueles 75 lá, ó. Mas nós não temos. O bitrem aqui, esses dois eixos aqui, ó. Esses oito pneus são sem recap. Só lá no... Só o bitrem, só a parte de trás. Só aqueles dois lá que são recapados. O resto é tudo pneu novo sem recap. A tração do gelado é tudo novo. Filé. Olha aí, ó. O stembone em pneu quer uma coisa? Ó, rapaziada. Eu já fiz vídeo falando sobre essa rodovia aqui, ó. Rodovia 135. Dali de... Pelo menos esse trecho, né? Dali do... Da 040 até Montes Claros. Essa rodovia aqui tem um pedágio caro. Ela é um pedágio de R$ 9,60 por eixo. R$ 9,60 cada eixo, né? Os carros, pra quem não sabe, o carro paga R$ 9,60. E os veículos de carga pagam R$ 9,60 cada eixo. É assim que funciona. Tem gente que ainda não sabe. O que que eu falei sobre essa rodovia aqui? Porque é a única que, além do pedágio, que o pedágio é caro. Mas a gente vê, pelo menos, uma parte do dinheiro sendo investido. Desde lá da 040 até Corinto, até na entrada pra Corinto, já tudo duplicado. 100% duplicado. Bem sinalizado. Só o trevo de Curvelo, a entrada da cidade de Curvelo, que ainda tem um zigue-zague ali. Tá entrando pra dentro da cidade, né? Faz o contorno no viaduto, que ainda não tá liberado. Passar reto por baixo. E... A gente vê a obra, o que tão fazendo, tão melhorando. Então, a gente costuma sempre criticar, né? É do ser humano, não criticar, mas buscar por melhorias. Achar erros, encontrar erros, né? Achar erros pra solucionar os seus problemas, né? Passar os problemas pros outros. Os nossos problemas... Ah, eu tô vivendo isso porque o fulano. Ah, se não fosse o ciclano, entende? Então, vamos elogiar um pouquinho. Pelo menos mostrar que aqui tá sendo feito algo diferente. É, pra quem conhece bem esse trecho aqui, é a rodovia onde o acostamento vira terceira faixa. Onde é aquela loucura. Se tu um dia ouvi falar assim, ó, fulano bateu na 135, pode se preparar. Porque, como diz o povo, a esbarrada foi grande. O bagulho aqui é doido. Quando bate, bate mesmo. Não é só misturar as tintas, não. Aqui bate com força. E a gente vê uma melhoria. Segurança. Segurança ao transitar por aqui. Show de bola. Pelo menos um trechinho aqui do Brasil, onde realmente a gente vê o trecho, o dinheiro investido. Não é igual aquela rodovia lá, ali, principalmente a 262 em Araxá. Que aquilo é uma pouca vergonha, ter piração aquela buraqueira. Ah, Fernão Dias, pelo amor de Deus, né, querido? A Via Bahia. A Via Bahia, eu não sei o que que tão fazendo lá, além de cobrar. A Via Bahia, pelo amor de Deus. Eu já precisei deles, fui muito mal atendido. Não tive o devido socorro que eles prometem, né? E não tem rodovia pra transitar. É uma, uma... Literalmente uma vergonha, né? Agora essa daqui, então, pelo menos eu tiro o chapéu. Que a gente vê as obras. Vê a coisa acontecendo, né? Beleza, então? Rapaziada. Se tu não é inscrito no canal, dá a tua escrivinhada aí. Deixa o teu like, deixa o teu dislike. Comenta. Deixa no comentário. Vocês acham que eu me importo quando o cara fala besteira no comentário? Vocês acham que eu me importo? Eu quero é que comente, rapaz. Ontem, no vídeo de ontem, teve umzinho ali. Eu não sei se o nome dele é verdadeiro, porque nem foto de perfil não tem. Mas a inveja tá corroendo ele. Tá matando ele. Mas ele fez quatro comentários no vídeo, rapaz. Eu vou desagradecer. Continua comentando, querido. Continua. Continua botando essa raiva da humanidade pra fora. É isso que nós estamos precisando. Bora lá, então. Rapaziada, fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo. E fui. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.